E agora sim, chegamos! Onde estamos? Xangrai Ah, isso! Xangrai! Xangrai Xangrai, em 1262, gente! Esse lugar é muito conhecido pelos templos diferenciados, que são meio galerias de arte também, que a gente vai rodar e conhecer tudo no programa de hoje. Estamos agora no Blue Temple, também conhecido como Templo Azul, ou Hong Sui Tan, que significa a Casa do Tigre Dançarino. Isso porque aqui em volta do templo viviam muitos tigres, que ficavam aqui ao lado do rio Maikong. O templo é relativamente novo. Ele foi finalizado em 2016. E as cores são fortes, vibrantes e muito chamativas. Pazu, para o budismo, significa pureza, sabedoria e desapego material. O templo tem uma fusão fascinante de valores budistas, tradicionais, arquitetura tailandesa e design extremamente contemporâneo. Logo na entrada, um dragão meio cobra que protege o templo. O dragão, para os orientais, é uma das imagens míticas mais importantes. Vocês lembram do Templo Branco, né? Que a gente foi, que é aquela coisa mais linda. Esse aqui é de um aluno do cara que fez o Templo Branco. É. O rapaz mandou bem. Os deuses hindus, eles têm várias formas. Mas a gente já conhece esse aqui, já viu ele muito por aí. O deus dos ares. Garuda, de uma outra forma que a gente não conhecia. E aqui no fundo, essa posição do Buda, ela convida os visitantes a abandonarem a ansiedade e o medo. A posição se chama Abaya Mudra. As cores vibrantes desse templo são absolutamente fascinantes. Vamos ver como é que é lá dentro? E aqui um gigante Buda, de pedra branca, mas o reflexo deixa ele azul. É muito lindo. Em volta são as histórias do Buda, só que pintado de um jeito absolutamente excêntrico e surreal. Essa posição do Buda é o momento que ele encontra a iluminação. Agora eu preciso lembrar onde eu deixei o meu sapato. Normalmente as pessoas não se hospedam aqui. Elas ficam em Chiang Mai e pegam uma van para vir para cá. São três horas de viagem. O problema dessas vans que vêm é que é uma correria que faz, para num tempo, sai correndo com o outro. Já está todo mundo me esperando lá. Estou indo. It's too rush. Agora fui eu o último. E se você gosta de filme de terror, você vai adorar esse lugar. O nome original aqui desse lugar é Ban Dan. E aqui dentro, uma coleção gigantesca de objetos sinistros e bizarros. E nele a gente tem uma mistura de muitos elementos. Tem uma arquitetura tradicional tailandesa e muita coisa contemporânea. Aqui temos simplesmente uma pele de uma anaconda, gente. Uma cobra gigante de, sei lá, de muitos metros. Muitos metros. Tipo um quilômetro de cobra. Muitos funcionários aqui relataram que acontecem muitas coisas estranhas aqui à noite. Aliás, a Black House abriga a maior coleção de obras de arte do mundo feitas com pele de animais. E aqui é a pele de um jacaré. É sinistro esse lugar. Coro grosso, viu? Coro grosso. Essa é a galeria de arte mais antiga aqui da região e mais esquisita, com toda certeza. Caneixa, meu predileto. O proprietário aqui já tem 74 anos. Tudo aqui foi construído por um artista tailandês chamado de Taiwan Dushané. Muito doido esse cara. Muito doido. Seu templo branco tem todo aquele ar celestial, a Black House já traz para o outro lado. Para o lado da escuridão. O lado da morte. Engraçado é que apesar do lugar ser sinistro, tem uma musiquinha muito tranquila que toca ao fundo. Também, né? Se tocasse uma música sinistra, a galera nem entrava aqui, ó. Uma música calma, passiva. Acho que aqui é porque é saída. Achei que dava para usar o banheiro, mas está fechado. Acho que aqui é uma coisa meio do champ, assim. Esse banheiro aí não gosto, não. Essa privada vai levar a sua alma embora. Aqui é uma energia muito esquisita, ó. É a ala dos espíritos criança. Essa parte eu tenho medo. Gente, sai daqui. Vamos lá. Esse lugar não é um templo, tá, gente? Ele é uma galeria de arte sinistra, com objetos bizarros. Tem espreito aqui, gente. Tem espreito. E são mais de 40 edifícios aqui dentro. Todos com tons escuros, pintados de preto, de marrom. Tem um clima pesadão aqui. Sem contar as portas com aparência intimidadora. E aqui tem uns bonecos meus safados. E é isso, gente. Vamos respeitar, vamos respeitar. Pelo amor de Deus. Olha esses caras aqui, gente. Que pouca vergonha. Nossa, gente. Quantos animais foram mortos para fazer esse lugar. Pelo amor de Deus. Luiz Amel ia chorar muito aqui. E os prédios, eles têm uma inclinação que dá uma sensação ameaçadora, assim, para a gente. Tudo é feito nesse tom de medo e terror aqui. Esse lugar não é só a construção quando eu nasci, em 1976. É, eu sei. Faz muito tempo. E ele ainda não está pronto, tá? A sua obra continua. Ele nem sabe se vai conseguir acabar tudo antes da morte dele. Aqui fora, no jardim, o clima é bem mais tranquilo. Mas os edifícios todos são sinistros. E aí E aí Tchau, tchau. Vejo monstros até nessas pedras. Vejo monstros até nessas pedras. Vejo monstros mais fascinantes e fantásticos de toda a Tailândia. Ele chama muita atenção e é conhecido pela sua cara, o Templo Branco. Dos 30 mil templos na Tailândia, esse é o que chama mais atenção. Mais do que um templo, lugar também é uma galeria de arte. O templo oficialmente se chama Wat Han Kun, mas é mais conhecido como The White Temple, ou seja, o Templo Branco. Porque o seu nome original é um pouco difícil de falar, né? Eu tô me sentindo na Disney das artes, gente. Esse lugar é muito legal. E aqui em cima, a folha sagrada, a folha daquela árvore do Buda, reconstruída numa folha de prata. É alucinante esse lugar. Nele a gente vai ver os elementos das tradições budistas e hindus. Misturado com inúmeras referências do pop ocidental. Pra conseguir uma boa foto aqui, o lugar é bem disputado, por isso venha cedo, tá? O templo foi projetado pelo artista tailandês Chalère Mishai Kozitpipat. Nossa, eu consegui. Que nome complicado. Um artista meio maluco que viu nesse lugar um templo abandonado. E aí ele resolveu propor pro governo de reconstruir o tempo. Tudo isso em 1998. Sim, ele teve uns sonhos malucos e resolveu colocar tudo aqui. Do contrário de todos os outros templos, esse aqui é todo branco, representando a pureza de Buda. Alucinante. O templo original tava caindo aos pedaços, aí ele resolveu dar um tapa radical aqui nesse lugar. Até o momento, ele gastou mais de um milhão de bahts. Eu não sei quanto que é isso, mas deve ser muito dinheiro. Ele construiu o templo em homenagem ao senhor Buda e acredita que o templo dará a ele imortalidade. Por um milhão de bahts? Não sei, não. Muitas partes ainda estão em obra, gente. Ele vai ficar pronto só em 2080. Ixi, acho que eu nem vou estar mais vivo pra ver isso pronto, gente. Que triste, né? Pensar que a morte vai chegar. O negócio é fazer meu templo também, pra ver se eu viro imortal. E de repente, um prédio todo dourado. Mas o que é essa parte do templo? Gente, é um lugar inusitado. O banheiro. Ah, a gente vai ter que vencer. Eu tinha certeza que hoje eu ia usar o trono de ouro, mas não, gente. É normal. Limpinho, mas fiquei um pouco decepcionado, gente. Olha esse banheiro. Muito doido. Faltou, né? Um trono de ouro. O valor pra entrar no templo é 100 Ba, tá bom? E as excursões normalmente cobram 2 mil Ba, porque aqui fica muito longe de Shanghai. De Shanghai, aliás. Aqui é Shanghai. Agora sim, no Tento Dourado. Olha ele trabalhando nos seus sonhos. Por isso, não desista dos seus sonhos. E finalmente, depois de passar pelo inferno, chegamos ao paraíso, ao Nirvana. Esse negócio de obra que não acaba nunca, pra mim é meio marketing, pra você voltar e ver a outra parte, né? Não é não, seu Gaudí? É muito legal essa mistura. Tem Buda, mas tem um dinossauro, tem um demônio, tem pop, figuras do pop. Eu adorei isso aqui, gente. Minha cara. Queria morar aqui. Que impressionante. Que impressionante. Que impressionante. Que impressionante. Obrigado.